Fala galera que é o Bucky, então vamos começar. Galera, a gente sabe aí que já saiu o trailer da nova temporada de Kimetsu no Yaiba. Também sabemos que lançará esse ano aí de 2021, mas não sabemos aí qual mês que irá lançar. Mas assim galera, no caso, com as minhas contas e também baseando-se em outros animes, eu acredito que seja aí no segundo semestre desse ano, é isso mesmo. A partir de junho, podemos aí estar esperançosos de sair a segunda temporada. Até então galera, também temos aí o filme, é isso mesmo. Temos o filme também que mês que vem estará lançando aí no México e na América Latina. Eu fiz vídeos, fiz dois vídeos referente a isso. Mas o que eu quero comentar para todos vocês é que provavelmente, no caso, é o mais certo de acontecer que quando a segunda temporada estiver disponível para nós, no caso, quando lançar aqui no Brasil, obviamente eu vou estar trazendo aí para vocês uma data certa. E quando lançar, obviamente será lançado legendado. E galera, eu quero sempre enfatizar aí nos meus vídeos de Kimetsu no Yaiba, que dia 1º de abril, a Netflix lança aí a primeira temporada de Kimetsu no Yaiba dublado. Galera, é muito interessante isso, por quê? Porque no caso aí a Netflix, dependendo do alcance que tiver a primeira temporada aí do anime na Netflix, possivelmente a Netflix pode estar trazendo aí, no caso, o filme, também pode até estar dublando o filme de Kimetsu no Yaiba e trazendo também a segunda temporada. Eles podem trazer mesmo sem estar dublando. Então assim, vamos galera, vamos assim, sempre estar assistindo aí tudo que aparecer de Kimetsu no Yaiba na Netflix. Porque, digamos, entre aspas, que a gente vê em aplicativo ou em outros meios aí de comunicação, não vai estar ajudando muito na dublagem e até mesmo no desempenho do anime aqui no Brasil. Tanto que o filme foi lançado em outubro aí do ano passado e até o momento aí não tivemos aparição aqui no Brasil. E galera, lembrando a todos que essa segunda temporada, ela conta com o oitavo arco, início do oitavo arco, o distrito do entretenimento. Também teremos aí como protagonista, junto com Tanjiro, Nezuko, o pilar do som, o Zui Teng. E o vídeo de hoje foi esse, galera. Aí o primeiro link da descrição é o link do Discord, o canal do Buck. O segundo link é o link do WhatsApp, o grupo do WhatsApp, que já está quase lotando, está com quase 100 pessoas aí, se não já chegou a 100 pessoas nesse exato momento. E também, galera, eu peço que deixe aí seu like, sua inscrição se você não é inscrito, também o seu comentário, beleza? E se possível, galera, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas. E galera, vai estar ajudando muito o canal, você fazendo pelo menos uma dessas coisas, principalmente o like. Deixando o like aí, galera, e deixando a inscrição, vai ajudar muito o canal. Para eu estar mexendo aqui no meu notebook, na verdade, onde eu edito, no meu celular, onde eu faço aí, no caso, a gravação de áudio. Então vai estar me ajudando bastante, beleza? Então eu vou ficando por aqui, um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau!